Agora, é interessante, Félio, dizer o seguinte, que as pessoas que votaram no Sai da Lama, que eu não sei quem foram, quer dizer, a gente não tem como saber quem votou, mas eu não sei de onde é essa empresa que fez essa votação, eu sei que é de Teresina. Quero até que agradecer, porque eu não consegui votar, vocês lembram disso, mas não já acabou o Fez. Vai ter um jantar, confraternizando com os vencedores, dizer que eu sabia tocar nesse assunto agora, porque a volta para a televisão, a televisão que eu saí naquela época, a mesma televisão, acharam que a minha imagem não condizia com a direção e agora a minha imagem já condiz, me chamaram, eu não queria ir, fui chamado várias vezes, várias, para ir lá, gravar o Rigomar sabe o que é isso, gravar a chamada, eu estou indo, vou segunda, vou terça, vou quarta, pronto, elei isso uns dois meses, se postergui uns dois meses, mas dizer o seguinte, dentro do meu ego, dentro do meu foro íntimo, eu fico muito feliz, porque eu sabia realmente, eu tinha essa noção que meu pai e minha mãe já não estão mais nesse plano, sofriam com aquele estado que eu estava. Eu tenho que dizer a Deus que você, não sei como te pagar, você fez eu abraçar e reaver a minha dignidade. Obrigado, meu Deus. Obrigado, gente, por ter o sai da lama nesse coração de você. Espetacular gratidão. Um abraço.